Senhores e senhoras moradores de Dona Vitória, senhores e senhoras internautas que nos acompanham de sua casa, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. No ano de 2002, nós já víamos, enfrentando no bairro São Bernardo, por muito tempo, o problema do mau cheiro. O mau cheiro que é exalado da ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto da Sanipar, que fica na Avenida Bento Munhoz da Rocha, ao lado do Campo de São Bernardo, e atrás da paróquia Nossa Senhora de Fátio. Naquela época, eu era presidente daquela associação de moradores. E, num determinado período, entramos em contato com a TV Guaracá, afiliada da Rede Globo de Guarapuava, e a televisão veio aqui, sim, fazer uma reportagem. Na época, não existia escritório regional da TV aqui na Vitória, não existia televisão local, e o fizemos com a TV Guaracá de Guarapuava. Eu me lembro bem que a repórter perguntava para o representante da Sanipar, naquele dia, em quanto tempo o problema será resolvido? 180 dias, 6 meses. Já se passaram 30 vezes 6 meses. E, até hoje, o problema é o mesmo, ou até mais grave. Eu lembro bem que a repórter se chamava Cris, Cris Nobai. E, quando ela foi entrar na estação de tratamento, junto com nós e com o representante da Sanipar, ela mesma reclamou que não saberia, se teria condições de fazer uma reportagem lá dentro. Porque, na hora que ela chegou lá, era bem em um momento propício para ver que a nossa reclamação tinha um porquê. Para ver que era uma reclamação procedente, que ninguém mais estava aguentando aquela situação. Isso, em 2002. Mas, antes disso, muitas pessoas já vinham reclamando e já vinham defendendo a saída para a Sanipar. Uma saída para não dar um conforto para o povo, e sim condições do povo que estava ali muito, muito, muito antes morar naquele local. De lá para cá, foram muitas discussões, muitas reuniões e nenhuma solução. Nenhuma solução. Infelizmente, infelizmente, é um desrespeito total com toda a população que mora ao lado. É um desrespeito total com a própria casa de Deus, que nós temos uma igreja tradicional, muito tradicional ali, que vivia lotada de fiéis, lotada de fiéis, que faziam festas, não tinha nem horário para alugar seus salões antes disso. e agora, infelizmente, infelizmente, depois de tanto tempo, tanta luta, tanta preocupação, a situação é outra. Além disso, além do desrespeito da própria Sanipar para com todos nós, para com o povo do Rio de Janeiro, Vitória, nós vemos que nós, como poder público, temos que agir. O que acontece se o município do Rio de Janeiro, Vitória, deixa de cumprir determinações do aterro sanitário, da disposição do lixo urbano? O que acontece? É multado. É multado pelo Instituto Ambiental do Paraná. E o que está acontecendo nesse caso? Que todos que passam por lá, todos que moram por ali, todos que frequentam a igreja, percebem o problema, percebem o mau cheiro. Por que? Por que os órgãos, tanto os órgãos ambientais, e aqui também, cabe para nós, como município do Rio de Janeiro, Vitória, a questão ambiental. Nós temos um setor de vigilância sanitária que também pode usar o poder de polícia e verificar tal situação. Ainda mais, agora nós temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que também é responsável por esse tipo de fiscalização. O que mais? Nós vemos alguns municípios, como Maringá, por exemplo, que o município do Maringá, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lavou uma multa milionária contra a Sanipar para um problema parecido no município do Maringá. Nós temos poder de polícia para isso. Temos que arrumar alguma coisa quanto à legislação do poder de polícia? Sim, pode ser que tenhamos que arrumar alguma situação, mas não pode ficar de jeito nenhum. Nós temos que tomar ações concretas. ontem, por exemplo, eu estava na igreja, às 17 horas, teve uma missa, uma missa para diversos casais do Encontro do ICC. E lá estavam três vereadores, três vereadores da Casa de Leis e viram o problema. Estava eu, estava o vereador Altair e o vereador Carlos Carlos Bueno, além do filho do vereador Carito. O Caio Everson estava lá também nesse encontro e todos nós percebemos o problema. E foi a primeira missa, acho que a primeira missa, rezada pelo bispo Diocesano durante a vitória. Pois não, vereador Altair. Uma parte só. Inclusive, o próprio vereador Mário também participou da missa de manhã e realmente estava situação lamentável que estão, olha o vereador Daniel e outros vereadores que estão aqui presentes hoje e munícipes todos aqui. É lamentável o mau cheiro que aquele pessoal mesmo, não só da igreja como todos os moradores vem há anos já sofrendo com o mal estar realmente e você não consegue acompanhar uma missa ou admirar os moradores. Há quantos anos vem sofrendo com isso? Obrigado. Obrigado pela parte, vereador. E para concluir, senhor presidente, então, a situação é esta. Duas semanas atrás o vereador Carlos já tinha falado no assunto, o vereador Mário também. Fizemos o requerimento quando tinha quatro, cinco, seis meses o vereador fez um requerimento para o município para acompanhar através dos órgãos municipais essa situação. Depois, antes da renovação do contrato com a CNPAR, fiz novamente o requerimento para colocarmos do contrato a resolução desse problema e de outros, mas a CNPAR veio aqui nessa casa de leis e falou que iria resolver. Que iria resolver. Talvez a minha falha, minha falha com o vereador foi não ter insistido, mas, batido o pé e vamos colocar no contrato essa situação. Vamos colocar, será que poderíamos confiar nessa situação? Eu acho que não, porque até hoje já faz quanto tempo nós estamos com o contrato renovado, já estamos com o problema desde 1992, 1993 e não foi resolvido. Ano passado, em agosto, setembro, estava o mesmo problema, de forma paliativa, de forma paliativa, fizeram uma construção, já não tem mais, já estão abertas novamente, já estão abertas novamente as tampas, as tampas dos tanques e isso, além de tudo, é um vetor, é um vetor de criação de mosquito da dengue, é um vetor de criação de ratos e de outros, de outros animais peçonhentos, de outros vetores que podem passar doenças para todos nós. Então, nós precisamos, sim, como poder público, como poder público, tomar a responsabilidade e fiscalizar a companhia, a Sane Par, no estado do Paraná e principalmente ali, que todos nós vemos que não está certo. agora precisamos de uma opinião técnica, opinião técnica para ver se está certo, se está errado. Precisamos do meio ambiente nos dizer, não, não tem problema nenhum, precisamos de médicos nos falar, não, não tem problema nenhum, mas não temos essas opiniões, não temos. A fiscalização, multas, me falaram que o IAP multou sim a Sane Par lá, em 2002, 2003, 2004, não acompanhei mais esses processos, se tais milímetros foram pagas, mas não adiantou, não adiantou, se foram pagas tais multas, deviam ser revertidas para o controle, para o controle e resolução deste problema que agora, infelizmente, estão esgotados, estão esgotadas todas as formas da negociação e principalmente a paciência do povo e digamos, o povo foi heróico, porque aguentar aquilo por tantos, tantos e tão, tantos anos sem resolução, eu chamo de heroísmo. Uma parte, senhor vereador. Pois não, senhor Castilho. Olha, vereador, infelizmente, infelizmente, eu digo, a Sane Par é assim, chora, chora, chora para renovar, depois ela esquece. A questão nossa é tão grave aqui que eu venha lutando com a situação da Sane Par desde 1993 e se você for ver esse problema do São Bernardo, que é grave, mas se for ver o Bento Munhoz, que não tem até hoje tratamento nenhum, o esgoto é jogado a céu aberto. Eu entrei na Justiça, a Justiça do Paraná por mando do governador Roberto Roqueiro me derrubou, que era para pagar, indenizar todos os moradores que estão pagando o esgoto sanitário. Estão pagando e até hoje não tem tratamento. Quer dizer, o governo pode, tudo pode. Agora, fale você, não pague suas contas em dia com o fisco para você ver o que você faz. infelizmente, é um desmando nesse Brasil e a Sanepar veio aqui nessa casa quando renovamos. Todos os vereadores aqui falaram, o primeiro trabalho vai ser no Bento Munhoz e no São Bernardo. Cadê eles até agora? Cadê? é uma vergonha isso para nós, o nome da Vitória, ser levado na barriga, vamos dizer assim. Falaram que o Banco BNDES, o Banco Mundial ia levar dinheiro se nós renovássemos. Nós renovamos. Agora, cadê o retorno? Cadê o dinheiro que estava aqui? Exatamente, seu Castilho, além, lá no Bento Munhoz, além do problema do mau cheiro, eles cobram, de forma imoral, um serviço que não é prestado. É legal, é legal, porque está na lei que pode cobrar, mas é imoral. Muito obrigado, senhores vereadores e boa noite a todos.